Bom, radar droid é esse aí, abre essa propaganda chata pra caramba, mas é isso gente, ele não serve como GPS, ele só serve como identificador de radares, ok? Eu atualizei o banco de dados agora novamente e ele já identificou todos esses radares aqui na cidade de Taubaté, por exemplo, veja bem, eu vou aumentar o mapa aqui, olha, esse radar que eu estou aqui, olha, aqui na esquina do meu serviço, eu toco nele e ele já fala o que que é, tá vendo? Radar de semáforo, limite 50 km por hora. Esse é aquele radar semafórico, né? Por exemplo, esse aqui é só radar, veja bem. Radar fixo, limite 50 km por hora. Eu testei esse radar droide bastante aqui na cidade, cara, ele identifica todos os radares, é muito legal. E eu fui pra Londrina com ele ligado há mais ou menos uns 20 dias, andei 690 km. Ele identifica até radar móvel, ele falou de vários radares móveis na estrada e realmente alguns tinham, alguns já não estavam mais lá, claro, né? Deixa eu só mostrar rapidinho pra vocês as configurações que eu acho principais aqui, olha. Aqui na primeira tela, por exemplo, você coloca o sistema métrico, né, quilômetro. Testa a voz do Google, coloca o idioma português, né? Testa a voz, você pode selecionar ali a voz do radar droide ou do Google, eu deixei do Google mesmo. E atualizar o banco de dados, ok? Aqui é mais personalização de visual dele, tá? Se a tela vai ficar desativada ou vai ficar acesa direto, só quando tiver radar se a tela... Eu deixo a tela desativada porque quando chega o radar, ele acende a tela e dá o aviso e apaga novamente, ok? E aqui é mais personalização. Depois, quem se interessar e baixar ele aí, personaliza do jeito que vocês querem. Eu só vou mostrar as partes principais dele, tá? Aqui a voz vai falar se o celular vai vibrar, se vai ter aviso sonoro somente, se vai ter aviso de luz e tudo mais. Agora os alertas. Os alertas, olha, eu marquei todos. Radares móveis, radares fixos, semafóricos, tudo. Inclusive até fiscalização policial, aviso de estrada e tudo mais, tá? Bom, beleza. Os tipos... E é bacana essa parte aqui, olha. Ele avisa na proximidade. Quando o radar, você chega a 500 metros do radar, ele te avisa. E a 200 metros, ele te dá um aviso constante caso você esteja acima do limite de velocidade. Aqui você pode colocar, por exemplo, a tolerância do limite acima da velocidade. Eu coloquei 0%, por quê? Se é 50 km por hora, eu quero que ele me avise se eu estiver acima de 50 km por hora, ok? Essas são as configurações principais. Depois tem as personalizações que vocês podem fazer conforme o gosto aí de quem se interessar. Vamos lá então. Eu vou dirigir um pouco com ele ligado. Eu vou dirigir um pouco com ele ligado. Radar de semáforo, limite 50 km por hora. Radar de semáforo, limite 50 km por hora. Já passou pelo radar. Radar de semáforo, limite 50 km por hora. É, pessoal, viram aí? Ele vai identificando todos os radares e falando sobre a velocidade também. A velocidade não dá para eu passar. Vai ter outro radar aqui agora. Quer ver? Já passou pelo radar. Então, ele vai identificando também as velocidades, a velocidade que você está, né? E vai alertando. Não tem como eu fazer isso agora aqui porque o trânsito está intenso. Então, viram aí, pessoal? Ele vai identificando não só o radar, mas ele identifica também a velocidade que você está e dá o alerta caso você esteja acima da velocidade da via. Agora, eu passei por São Paulo há uns 15 dias, quando eu estava indo para Londrina e o banco de dados já atualizou também as velocidades para a marginal, para a gestão Dória, viu? Então, fica o toque aí para vocês, que está funcionando perfeitamente. Radar fixo, limite 50 km por hora. Olha, eu estou a 500 metros do radar. Eu queria até passar de 50 km por hora. Deixa eu ver se dá. Já passou pelo radar. Esse é o bip com velocidade excedendo ao limite da via. Eu dei uma acelerada ali antes do radar. Eu cheguei a 65 km por hora. Vocês viram? Aí, ele vai te alertando também. Bacana, gostei bastante desse radar droide. Ele quebra um puta dungalho. Principalmente quando você está em uma cidade que você não conhece. Porque... A questão de você ter um app desse instalado, não é você querer burlar a lei, que fique bem claro isso. É que se você está em uma cidade que você não conhece, em uma estrada que você não conhece, você pode prestar atenção exclusivamente no trânsito. E não ficar prestando atenção aonde tem radar e aonde não tem, você entendeu? Porque tem tanto radar por aí espalhado, que isso tira a atenção do motorista, muitas vezes. Você tem que prestar atenção no velocímetro, no radar, aonde tem, aonde não tem. E no trânsito ao mesmo tempo. Então, isso te livra um pouco de ficar prestando atenção em todas essas variáveis. O celular ou... Tipo de ponto de interesse desconhecido. Ou o GPS ou o celular, ele te avisa e deixa você prestar atenção exclusivamente no trânsito. Esse tipo de ponto de interesse desconhecido, eu já reparei aqui na minha cidade, onde eu conheço bem, são pontos onde já houve radar instalado e ele foi modificado de lugar. Ou existe semáforo com... já com a infraestrutura pré-preparada para a instalação de um radar ali, entendeu? Então, é bom... Radar fixo, limite 60 km por hora. Esse ponto aqui, por exemplo, eu tenho até que tirar esse radar daqui, do meu aplicativo, porque já não tem mais o radar aqui. Ele foi mudado ali para frente, daqui mais ou menos 800 metros. Mas ele está avisando ainda. Eu vou aceder a velocidade da via também, quer ver? Radar fixo, limite 60 km por hora. Já passou pelo radar. Não, não passei ainda não. Vou passar agora aqui pelo radar, olha. Já passou pelo radar. Agora sim. Agora passei pelo radar. Então, pessoal, é isso aí. Radar de semáforo. Estão vendo aí, pessoal, quanto radar instalado para todos os cantos? Já passou pelo radar. Para todos os cantos da cidade, é impressionante, cara. Você muda de via, tem um radar de 60 aqui, você muda de via, outro radar de 50 ali, sabe? Os caras, acho que extrapolaram na instalação. Tipo de ponto de interesse desconhecido. Aí, ó, esse aqui tem um radar do outro lado da via, tá vendo? Alguém deve ter marcado isso aqui, mas não especificou que seria um radar do outro lado da via. Para quem desce, né? No caso. Mas é isso aí. Gostei bastante desse aplicativozinho. Ele foi o único que identificou todos os radares aqui na minha cidade. E eu confiei em ir para Londrina com ele, pegar a estrada que eu ainda não tinha ido para lá. Passar por várias cidades que eu não conhecia. Ele identificou os radares direitinho. E é isso, pessoal. Fica por aqui. Valeu. Radar fixo. Limite 50 km por hora.